Cidade, credibilidade na informação, oferecimento Unimed Sul-Mineira, juntos temos muita vida pela frente. Ligue agora para o zero oitocentos nove quatro zero dezoito vinte, cuidar de você, esse é o plano. Bom dia, começa o informativo difusor a edição número sete mil seiscentos e setenta e dois. Ouro Fim, no dia vinte e um de abril de dois mil e vinte e um. Confira os destaques desta quarta-feira. Secretário de Saúde de Minas afirma que aulas presenciais na rede estadual serão retomadas. Romeu Zema se reúne com representantes do comércio para discutir impacto da pandemia. Lançada a segunda chapa concorrente para a diretoria da Escola de Samba Unidos do Alto. Oito armas de fogo são apreendidas e cinco suspeitos de roubo à residência são presos. Proprietário e instrutor de autoescola são presos por venda de carteira de habilitação. Suspeito de pedofilia em Jacutinga é preso na cidade de Contagem. Difusora, agilidade e credibilidade na informação, economia. O turismo em cinco reais e setenta e um centavos. O euro em seis reais e sessenta e sete centavos. Todos para venda. A saca de sessenta quilos do café faturado é negociada neste dia por volta de seiscentos e noventa reais. E a cotação foi levantada por volta de onze horas da manhã. Pagamentos dos servidores mineiros. A segunda parcela do pagamento para aqueles que não receberam o salário integral foi depositada nesta terça-feira, dia vinte de abril. A primeira ocorreu no dia nove. Os beneficiários do Bolsa Família recebem valores referentes à primeira parcela do auxílio emergencial de dois mil e vinte e um. Já estão autorizados a receber aqueles com número de identificação social NIS finais um, dois e três. A sequência continua a cada dia com um grupo novo até dia trinta de abril, quando os depósitos são feitos para beneficiários com NIS terminando em zero. Este ano o auxílio é pago em valores que variam de cento e cinquenta a trezentos e setenta e cinco reais, dependendo da composição familiar. Hora de conferir a previsão do tempo para a região sudeste neste feriado com a participação de Poliana Fontenelle. O dia fica instável nesta quarta-feira na região sudeste. Pancadas leves de chuva se instalam no Espírito Santo e Rio de Janeiro. Somente entre a Baixada Santista e o Litoral Sul Paulista que o tempo fica mais fechado e com chuva volumosa. O sol predomina apenas em boa parte de Minas Gerais e interior de São Paulo. A temperatura varia entre nove e trinta graus. Já a umidade relativa do ar fica entre vinte e cem por cento. As informações são do Somar Meteorologia. Poliana Fontenelle, o tempo e a temperatura. E começou a contar o prazo para candidatos aprovados no processo seletivo do sistema de seleção unificada SISU no primeiro semestre de dois mil e vinte e um, realizarem suas matrículas. Ela finda em vinte e três de abril, o prazo finda em vinte e três de abril, e os estudantes devem ficar atentos aos horários e locais de atendimento definidos por cada instituição de ensino. Nesta edição do SISU, que terá uma única chamada, serão oferecidas duzentos e seis mil seiscentos e nove vagas para cinco mil quinhentos e setenta e um cursos de graduação em cento e nove instituições públicas de ensino superior. Quem não conseguiu uma vaga, pode participar da lista de espera. Os procedimentos para preenchimento das vagas, não ocupadas na chamada regular, serão definidos em edital próprio de cada instituição participante. O SISU é o programa do Ministério da Educação para acesso de brasileiros a cursos de graduação em universidades públicas do país. Em caso de dúvidas, o interessado pode entrar em contato com o MEC pelo telefone zero oitocentos meia um meia um meia um. Repetindo, zero oitocentos meia um meia um meia um. E com o objetivo de ouvir as demandas do comércio e dialogar sobre medidas que reduzam os impactos da pandemia no setor, o governador Romeu Zema se reuniu virtualmente nesta terça-feira, dia vinte, com o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Gilson Lemes, e com representantes do comércio mineiro. A reportagem é da nossa correspondente, Sônia Nery. O governador Romeu Zema participou de encontro virtual com o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Gilson Lemes e entidades como a CDL de Belo Horizonte e Federações do Comércio para ouvir as demandas do setor e dialogar sobre medidas que reduzam os impactos da pandemia nas atividades comerciais. Romeu Zema destacou o esforço do governo do estado para amenizar esses efeitos e salvar empregos e negócios. É uma preocupação nossa muito grande estarmos tentando fazer aquilo que é possível para que nós possamos salvar o máximo de empregos possíveis. O governador também lembrou que as medidas restritivas impostas pela onda roxa foram tomadas em um momento de extrema necessidade, visando restabelecer a capacidade assistencial da rede de saúde e para preservar vidas. Nós somos obrigados a tomar essa decisão mais forte, caso contrário, nós iríamos estar aqui assistindo cenas de horror de pessoas morrendo no meio da rua por falta de atendimento médico. Passado já esse prazo, nós estamos satisfeitos e também otimistas, porque aquelas regiões que entraram na onda roxa inicialmente já fizeram uma melhoria expressiva nos seus números, principalmente o número de pessoas que são infectadas, e logicamente isso reflete no número de pessoas que procuram a rede hospitalar e tudo indica que a maioria delas ou todas elas, pelos números preliminares que nós temos, deverão estar avançando para a onda vermelha na próxima semana. Durante a reunião, Romeu Zema solicitou às entidades que orientem o comércio para que a reabertura das atividades aconteça de forma consciente, mantendo todos os cuidados sanitários. O presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Gilson Lemes, afirmou que a proposta do encontro foi chegar a um acordo por meio do diálogo para conciliar a saúde pública e o setor econômico. Desde já eu agradeço a maior oportunidade de estarmos aqui debatendo, isso é importante para a democracia de nosso estado, e nós esperamos aí que boas e vidas venham aqui também. Em nome das entidades do comércio, o presidente da Câmara dos Dirigentes Logistas de Belo Horizonte, Marcelo Souza, agradeceu a abertura ao diálogo por parte dos poderes. Que a gente tenha essas conversas, que a gente possa ter os entendimentos, e mais, que a gente possa continuar o mesmo posto para dar esse salento ao setor produtivo de Minas Gerais. Da Agência Minas, Sônia Nery. E nesta quarta-feira, dia 21 de abril, é lembrado o dia de Tiradentes. Tiradentes é hoje considerado um dos maiores símbolos brasileiros da luta pela independência e pelo estabelecimento de uma república no país. Os comentários são do professor e sociólogo Isaías Pascoal. No dia 21 de abril de 1792, Joaquim José da Silva Xavier, chamado de Tiradentes, foi enforcado no Rio de Janeiro. Seu corpo foi esquartejado e exposto em diversos lugares por onde ele fez propaganda da conjuração mineira. Tiradentes foi executado por ter sido o maior entusiasta e o principal divulgador do movimento que desejava separar Minas Gerais e Rio de Janeiro do domínio português. Junto a outros companheiros cultos e poderosos socialmente, almejaram proclamar uma república ao estilo norte-americano, com capital em São João del Rey, uma universidade em Vila Rica e incentivar a prosperidade interna. O movimento foi delatado ao governador de Minas Gerais, o Visconde de Barbacena, por alguns colegas, o mais famoso deles, Joaquim Silvério dos Reis. Todos os envolvidos foram presos e sentenciados. Todos pagaram caro pelo envolvimento. A expulsão do Brasil para a África e para Portugal. Todos perderam suas posses e viram-se afastados de suas famílias. Mas Tiradentes foi condenado à morte. E por que ele foi o único? Tiradentes, apesar de não ter cultura superior e nem posses econômicas, era um homem inteligente, profundo conhecedor de Minas e dos caminhos que levavam ao Rio de Janeiro, então capital do Brasil. Era bem relacionado, ousado e muito corajoso. Na prisão, embora negasse conspirar contra a coroa portuguesa no início, assumiu toda a culpa ao perceber que não tinha como escapar. Tiradentes se agigantou na tragédia. Seus companheiros pediram perdão e choraram. Ele assumiu o ônus de ser ousado. Sua morte causou medo e seu nome ficou maldito na história, no princípio do Brasil Império. Aos poucos, porém, começou a ser reconhecido e a simbolizar a luta por cidadania contra a opressão. Uma maneira de homenagear Tiradentes é incorporar seu espírito inquieto, sua aversão à opressão e sua coragem em dizer não. Hoje não precisamos mais pagar com a vida a luta por cidadania, mas participar sim, sempre. Lutar contra governos omissos e fracos que não cuidam da sociedade e não fazem o que deveriam fazer, sim, sempre. Mais do que nunca, Tiradentes apela hoje a nossa consciência de cidadãos. É a melhor forma de homenageá-lo neste dia. Imparcialidade. Compromisso com a verdade. Jornalismo Difusora. Agilidade na informação. Transportadora Sul-Mineira. Atendendo Orofina Região e faz coletas em São Paulo todos os dias e em Belo Horizonte toda segunda-feira. Transportadora Sul-Mineira. Matriz em Orofino. Rua treze de maio, mil oitocentos e vinte e quatro. Fones três quatro quatro um meia dois três meia. Três quatro quatro um quatro dois sete dois. Nove 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 zero zero oito zero dois dois. Fale com o Carlinhos. E nove nove oito quatro meia oito zero dois quatro. Fale com o Ricardo. Filiais também em São Paulo e em Lagarto no Sergipe. Transportadora Sul-Mineira. A parceria perfeita para as suas entregas. Fique por dentro das notícias e tenha uma análise clara dos principais fatos e acontecimentos de Orofino e região. Leia, assine e anuncie na Gazeta de Orofino. Há mais de cento e vinte anos participando da nossa história. Ligue para os telefones. Três quatro quatro um treze nove quatro e nove nove oito oito meia zero nove dois três. Leia, assine e anuncie na Gazeta de Orofino. Desde mil oitocentos e noventa e dois mantendo os leitores de Orofino e região bem informados. Gazeta de Orofino, compromisso com o leitor. Onze horas e quarenta e cinco minutos. Você está acompanhando Informativo Difusora. Tradição, qualidade, credibilidade na informação. Oferecimento Unimed Sul-Mineira. Juntos, temos muita vida pela frente. Ligue agora para o zero oitocentos nove quatro zero dezoito vinte. Cuidar de você. Esse é o plano. Vamos falar agora do chá Acabe. Grave esse nome. O chá Acabe é um produto natural, líquido, pronto para consumo e foi feito carinhosamente para você que sofre de azia, refluxo, má digestão, gastrite, pressão alta, gordura no fígado, prisão de ventre, ácido úrico, gota e está com colesterol e triglicérides elevados. O chá Acabe irá desintoxicar o seu organismo, sanando esses males. O verdadeiro chá Acabe só é vendido em farmácias e lojas de produtos naturais e não é vendido em forma de folhas, não é vendido de porta em porta. Consuma o chá Acabe diariamente e sinta-se de bem com a vida. Sabe aquele calçado que você não usa mais? Sabe aquela roupa que não serve pra você? Na NP Calçados tem valor. Sabe aquela roupa ou calçado que não serve para o seu filho? Você vai doar e receber descontos na troca. Por um tênis ou bota ou casaco ou o que você escolher. A NP Calçados vai doar tudo. Vem pra NP Calçados você também. Na NP todos gostam de comprar. NP Ouro Fino, NP Monticião. Voltas aulas é na Loja do Pablo. Grande variedade de materiais escolares e lindas bolsas para o seu filho. Na Loja do Pablo você encontra utensílios para sua casa, ferramentas, artigos de decoração, brinquedos, doces e produtos alimentícios. Para sua comodidade, a Loja do Pablo oferece estacionamento próprio. Qualidade e ótimos preços é na Loja do Pablo. Praça Paulino Pauline, sessenta Praça da Baronesa. Fone três quatro quatro um cinco dois oito sete. A Rádio Difusora está apresentando Informativo Difusora. A informação com credibilidade. Agora onze horas e quarenta e sete minutos. O espaço livre desta quarta-feira, dia vinte e um de abril, terá a entrevista com o palestrante Nazareno Feitosa, natural de Fortaleza, Ceará, e atualmente residente em Brasília, onde é facilitador do estudo sistematizado da doutrina espírita, da comunhão espírita do Brasil. Ele administra também um canal no YouTube conhecido por Espiritismo Chico Xavier Nazareno Feitosa, com mais de mil vídeos de palestras sobre vários temas. E nesta quarta-feira, às oito da noite, fará palestra online com o tema Perdas de Pessoas Amadas em Tempo de Pandemia, que será transmitida pelo Facebook do Centro Espírita Cristão Chico Xavier de Ouro Fino. O espaço livre tem início logo após o Informativo Difusora. A apresentação desta quarta-feira é do repórter Luiz Guilherme Burza. O secretário de Saúde de Minas Gerais, Fábio Baqueretti, afirmou em entrevista à Rádio Super FM de BH, que apesar dos óbitos por Covid ainda estarem elevados, o número de casos, de novos casos, tem sofrido queda nas últimas semanas de vigência da onda roxa. Os protocolos foram muito discutidos dentro do Minas Consciente e já consta dentro dele o retorno às aulas. Existe a judicialização do ensino presencial e estamos discutindo junto com os órgãos competentes para que a gente consiga, dentro dos protocolos estabelecidos, onde foram ouvidos os especialistas, da classe pediatra, dos pediatras, da sociedade de pediatria, de neuropediatria, e que mostram que se foi estabelecido bem os protocolos, o ganho para as crianças e jovens é muito maior. Existe também a tentativa do governo do estado, o governador Romeu Zema, em priorizar a vacinação dos professores, reduzindo ainda mais os riscos de contágio. Então, estamos discutindo e logo teremos novidades e a posição do estado é que sim, a escola deve retornar o mais rápido possível com todos os protocolos de segurança sanitária possíveis. O planejamento do estado é que a escola infantil, ela se inicia o mais rápido possível diante da evolução do Minas Consciente. Então, na progressão das regiões de ondas vermelha para amarela, a gente vai retornando às aulas presenciais de educação infantil, que não tem alternativa em relação às aulas por teleconferência, que quem está no ensino médio, por exemplo, tem essa alternativa. Estamos discutindo com os sindicatos, estamos discutindo com os especialistas a melhor forma e segurança de retorno. A expectativa da vacinação dos professores é que a gente consiga adiantá-lo para que a gente não tenha esse contraponto do sindicato em relação à segurança do profissional. Lembrando que as escolas privadas têm uma capacidade maior de chegar até o seu estudante. Já as escolas públicas temos várias limitantes, especialmente acesso à internet e à tecnologia. Então, temos que procurar encontrar um caminho que não aumente essa desigualdade social e educacional. Vamos a uma correção nesta informação. Nós acabamos de ouvir o secretário Fábio Baquerete, onde o secretário de Saúde informou a respeito da volta às aulas presenciais, assunto que vem sendo discutido no programa No Plano Minas Consciente, e também o secretário acabou de falar aí a respeito do retorno das aulas que deve ocorrer o mais breve possível e que o governo está também tentando agilizar a vacinação dos professores. Essas foram as declarações que você acabou de ouvir do secretário. E agora sim nós vamos saber com o secretário em relação aos casos de covid-19, aos casos também de óbitos no estado de Minas Gerais. Nossos números estão mostrando uma queda importante da incidência dos casos. Os óbitos continuam elevados, os óbitos lembrando que ele reflete o que vivemos nas últimas semanas, especialmente em março e começo de abril. Então, é comum que os óbitos permaneçam ainda um pouco alto nesses próximos dias, onde veremos daqui uma, duas semanas a queda. Mas os números de casos novos e a sua variação de incidência mostra que a pandemia, neste momento, vem reduzindo o número de infectados e logo os hospitais ficarão com menos pacientes. Então, estamos no momento de queda dos casos, mostrando sucesso da onda roxa, do comportamento da população nesse tempo, para que a gente viva momentos melhores daqui para frente. E vamos agora conferir os casos de covid-19 na região com a repórter Luciana Leal. Bom dia. Até as onze horas desta quarta, a prefeitura de Jacutinga não havia atualizado os casos no site. Então, os dados são ainda de terça-feira, com mil trezentos e oitenta e um casos positivos, para mil duzentos e cinquenta e quatro curados. Setenta e oito em isolamento domiciliar, quatro pacientes internados. Jacutinga registra trinta e sete mortes confirmadas. Em Monticião, são mil oitocentos e cinquenta e seis pessoas positivadas para o novo coronavírus, sendo que mil seiscentas e setenta já estão recuperadas. Cento e quarenta e um se tratam em casa e nove estão internadas. Trinta e seis óbitos em Monticião, quarenta e seis casos monitorados. Boda da Mata são mil e treze casos confirmados, com novecentos e cinquenta e três curados. Quinze pacientes em isolamento domiciliar e seis internados. Boda da Mata contabiliza trinta e uma mortes por covid. E Bueno Brandão, quem traz as informações, é o nosso colaborador, Vitor Cerezoli. Em Bueno Brandão, são quinhentos e vinte e um casos confirmados. Destes, quatrocentos e oitenta e um já estão recuperados. Dezessete pacientes estão em isolamento domiciliar, seis em internação hospitalar e dezessete óbitos. Colaborador Vitor Cerezoli de Bueno Brandão, para o jornalismo da Rádio Difusora. Em Confidentes, não houve aturação nos números. São trezentos e trinta e dois casos positivos, trezentos e dezoito curados, seis pacientes em isolamento domiciliar, nenhuma internação, oito mortes na cidade. Em Orofino, são mil e quinhentos e dezoito casos confirmados, mil e trezentos e setenta e oito curados, oitenta e quatro pacientes se tratam em casa, oito internados, destes quatro em UTI. Orofino registra um total de quarenta e oito óbitos por covid-dezenove. Em Pousa Alegre, aumento de cento e noventa e uma pessoas com covid, somando treze mil setecentos e setenta e seis casos confirmados, e aumento de cento e oitenta e quatro em curados, que somam doze mil setecentos e sessenta e um. Setecentos e cinquenta e quatro são acompanhados e cento e sessenta e nove estão internados. Destes, sessenta e oito em UTI, duzentos e sessenta e uma mortes em Pouso Alegre. Os dados aqui divulgados são baseados nos boletins mais recentes das prefeituras. Para o Jornalismo Difusora, repórter Luciana Leal. No próximo dia dois de maio, será realizada a eleição para a nova diretoria da Escola de Samba Unidos do Alto. Nesta semana, foi lançada a segunda chapa concorrente, encabeçada pela advogada Isabela Marinelo Gomes, que tem como vice, Kelly Cristina Almeida. Nesta quarta-feira, dia vinte e um, ao Jornalismo da Rádio Difusora FM, a candidata divulgou os nomes que compõem o grupo e sua proposta de trabalho à frente da agremiação. Bom dia, ouvintes da Rádio Difusora. O meu nome é Isabela e sou candidata a presidente da Escola de Samba Unidos do Alto pela Chapa 2. A Chapa 2 é composta por mim, na presidência, Isabela Marinelo Gomes. A candidata a vice-presidente é Kelly Cristina de Almeida. O nosso presidente de honra é José Alves da Conceição, o Barbinha. A nossa primeira secretária é a Ribana Virgínia Ufrase Bernardes. O nosso segundo secretário é João Marcondes de Araújo, o João Caramujo. O nosso primeiro tesoureiro é a Patrícia Silva de Moura. O nosso segundo tesoureiro é o Odilon Vieira de Souza Batista, o Pio. O nosso conselheiro fiscal é Vladimir Carvalho Bernardes, o MacGyver. Também a nossa conselheira fiscal, a Lia Mara Costa Melhorini e a Ângela Maria da Silva Mota. O nosso diretor de alegorias é Wagner Fernando Dias. A nossa diretora de eventos é Climene Helena Massari da Silva Palma. O nosso diretor de patrimônio é o Ayrton Francisco Melhorini, o Titola. E o nosso suplente do conselho fiscal é Eduardo de Oliveira. Eu e a Kelly, a vice-presidente, somos componentes da atual diretoria da Escola de Estão Bonitos do Alto. Optamos por criar a nossa chapa para concorrer à eleição, para trazermos uma maior participação dos componentes da comunidade, trazer uma maior abertura à população em geral. Procuramos membros que priorizam os interesses da escola e também do nosso bairro e da comunidade para então juntos tomarmos as decisões. A nossa eleição vai acontecer no dia 2 de maio, no período da manhã, das 9h ao meio-dia, no Salão da AMBA, no bairro do Alto. Contamos com a presença de todos e também com o seu voto. E a primeira chapa lançada é encabeçada pelo engenheiro civil Galba Pereira de Assis. Imparcialidade. Compromisso com a verdade. Jornalismo Difusora. Agilidade na informação. Para tudo. No Depósito Bandeirantes você paga tudo em até 12 vezes nos cartões, sem pegadinha. Tem cimento, areia, brita, ferragens, blocos, lajes, elétrica, hidráulica e acabamentos em geral. Tudo em até 12 vezes nos cartões. E ainda, serviços de terraplanagem, bobequete e caçambas para entulhos. Bom atendimento, os melhores preços e rapidez na entrega. Economia na construção é Depósito Bandeirantes. Rua José Misael da Silva, 26, Jardim São Paulo, Ouro Fino. Fone, 3441-3312. E WhatsApp, 99722-9682. Precisando de óculos para ver de longe e de perto? Na Óticas Carol, você compra um par de lentes multifocais Varilux e ganha outro. E ainda concorre a dez sorteios de dez mil reais. Varilux em dobro, com sorteio de cem mil reais em prêmios, só na Carol. De longe a melhor promoção. De perto também. Varilux em dobro é Carol em dobro pra cada um. Consulte o regulamento na Óticas Carol mais perto de você. São mais de mil e quatrocentas lojas em todo o Brasil. Chega de sofrer com dores na coluna e nos ossos. Hérnia de disco, artrite, artrose, bucite, bico de papagaio e tendinite. Usando a pomada negra, você vai dar adeus a essas dores. A pomada negra tem ação analgésica e anti-inflamatória. Agindo diretamente no foco da dor, acabando de vez com o lixazo nas articulações. As dores insistentes nas pernas, nos joelhos, no pescoço, nos ombros e nas costas. Pois usando a poderosa pomada negra, é alívio imediato. A verdadeira pomada negra tem o nome nato bio escrito na caixa e no frasco. Isso é vendida em farmácias e lojas de produtos naturais. Doze horas. Você está acompanhando Informativo Difusora. Tradição, qualidade, credibilidade na informação. Oferecimento Unimed Sul-Mineira. Juntos, temos muita vida pela frente. Ligue agora para o 0800 940 1820. Cuidar de você. Esse é o plano. Você procura agilidade e qualidade para a sua impressão? Fale com artes gráficas popular do Pedrinho. Cartazes, flyers, folders, jornais, malas diretas, notas fiscais, convites de casamento e aniversário. Tags, etiquetas, rótulos, crachás, encartes, cartões de visita, folhinhas, calendários e o serviço de gráfica rápida. Pensou em boa impressão? Artes gráficas popular do Pedrinho. Rua Prefeito José Serra, 563 Centro. Próximo ao Santuário em Orofino. Fone 3441 2688. WhatsApp 99870 2688. Atenção, atenção, atenção. Agora no Centro Médico de Orofino tem uma unidade da vacina São Bento. Vacinas contra gripe, meningite e pneumonia. Com a qualidade que você precisa e a segurança que a sua família merece. Faça a sua reserva da vacina contra a gripe pelo WhatsApp 991138874. Ou pelo serviço de agendamento online. www.vacinasaumbento.com.br Não deixe para a última hora. Garanta já a sua vacina contra a gripe. Dona Márcia, conselheira espiritual, está em novo endereço. Na rua Senador Miranda Júnior, número 284, no Centro de Orofino. Atendimento com hora marcada pelo telefone trinta e cinco nove 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 sete quatro zero dois noventa e oito. Ou chame pelo WhatsApp. Consultas com búzios, cartas e tarô, benzimentos e trabalha para todos os fins. Ligue três cinco nove 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 sete quatro zero dois noventa e oito. Ou chame pelo WhatsApp. As informações desta propaganda são de responsabilidade de Dona Márcia, conselheira espiritual. Conheça a assessoria científica do Métodos Laboratório, um serviço exclusivo e gratuito que visa orientar e esclarecer suas dúvidas, deixando você ainda mais confiante na realização de seus exames. Dentre as orientações mais frequentes estão condições ideais para a realização da coleta, qual a especialidade médica ideal para cada caso e como entender melhor os resultados dos seus exames. Médicos e demais profissionais da saúde também podem contar com esse serviço. A assessoria científica do Métodos Laboratório. Mais confiança e tranquilidade pra você. Muitas empresas fecharam as portas durante a pandemia. Mas você pode abrir oportunidades. Anuncie no rádio. O investimento é acessível. Eu garanto. Seu produto ou serviço pode ser ouvido em diversas plataformas. Afinal, também estamos na internet. Existem milhares de ouvintes querendo conhecer o seu negócio. Quer apostar? Dúvidas? É só entrar em contato. Uma campanha da Amirti. A Rádio Difusora está apresentando Informativo Difusora. A informação com credibilidade. E estas são as ocorrências policiais do Informativo Difusora desta quarta-feira. A polícia militar prendeu cinco suspeitos de roubo a uma residência na zona rural de Itajubá. Os criminosos fizeram dois idosos reféns e levaram o carro e outros pertences das vítimas. Durante buscas pelos autores, a polícia militar recuperou os materiais que haviam sido roubados e também apreendeu armas de fogo. Um idoso de 67 anos contou aos policiais que escutou um barulho do lado de fora da casa e que ao sair para verificar o que era, foi atingido por um empurrão e socos na cabeça, sendo imobilizado no chão por outro indivíduo. Em seguida, um terceiro autor teria aparecido com uma arma de fogo anunciando o assalto e perguntando onde estava o dinheiro. A vítima e sua esposa de 65 anos foram amarrados um de costas para o outro com pedaços de lençóis em um quarto. Os criminosos levaram o carro da família, um Renault Duster, além de outros pertences, como armas rústicas e roupas. Por meio de captação de imagens em via pública de acesso à residência das vítimas, os policiais identificaram o veículo usado pelos autores, que tem placa de São Lourenço. A polícia militar localizou o carro dos criminosos na cidade de São Lourenço, que tentaram evadir em alta velocidade. Durante cerco-bloqueio, foi realizada a abordagem. Os dois indivíduos que estavam no carro tentaram reagir, mas foram contidos pelos policiais. O motorista confirmou aos militares a sua participação no roubo e repassou a informação de que três indivíduos estariam envolvidos no crime. Conforme publicação do site Terra do Mandu de Pouso Alegre, a polícia abordou outro autor, que informou que o veículo Renault Duster estaria escondido em uma residência. O veículo foi localizado em posse de uma autora, que foi presa em flagrante por receptação, e o veículo removido para o pátio credenciado. Durante a operação, a polícia militar apreendeu oito armas de fogo, três réplicas de arma de fogo, além de diversos materiais produtos do crime. Os envolvidos, presos e os materiais apreendidos e recuperados foram apresentados na delegacia de polícia. E ainda em Itajubá, a polícia civil de Minas Gerais desencadeou a operação sentido obrigatório, com o cumprimento de cinco prisões e dezesseis mandados de busca e apreensão nas cidades de Itajubá e Maria da Fé, aqui no sul de Minas, e também na capital mineira. A investigação teve como alvo crimes de corrupção ativa e passiva, que envolvem a compra de CNHs, a Carteira Nacional de Habilitação. Dentre os presos estão um proprietário e um instrutor de uma autoescola de Itajubá, e um empresário, também no ramo da cidade de Belo Horizonte. Os mandados de busca foram cumpridos em residências de suspeitos que realizaram a aquisição da habilitação mediante o pagamento sem o cumprimento dos trâmites legais nas casas de instrutores das autoescolas que foram investigadas em Itajubá. Segundo publicação do site Rede Moinho de Pouso Alegre, durante as apurações foram identificados que dois dos investigados fazem parte da junta administrativa de recursos de infrações do município de Itajubá, que quando no exercício desta função, negociavam a baixa de multas mediante pagamento de valores. E no início da noite de ontem, terça-feira, um foragido da justiça foi localizado e preso pela polícia da cidade de Contagem, aqui em Minas Gerais. Segundo informações, o autor se encontrava em uma academia ao ar livre e recebeu voz de prisão. O mesmo não mostrou nenhuma reação e foi conduzido para a delegacia daquela cidade. Trata-se de Daniel Bausch, acusado de pedofilia em Jacutinga. O autor foi denunciado pela ex-companheira por praticar atos ilícitos contra a menor sua enteada. Na época, Daniel foi conduzido para a delegacia, onde prestou depoimento e em seguida ele fugiu. Exames realizados na menor comprovaram as veracidades da denúncia feita pela mãe da menina. A polícia civil de Jacutinga esteve trabalhando nas investigações e esteve também atuando à distância nesta operação. Para o informativo Difusora, repórter Paulo Henrique. Plantão Policial. Oferecimento. Troca de óleo é no Alto Posto Centenário, na Avenida Manuel Jesuíno de Carvalho, mil seiscentos e quarenta e cinco, em Ouro Fino. Termina aqui o informativo Difusora. Você confere estas e outras notícias em nossas plataformas digitais. Você fica agora com o programa Espaço Livre. Para você, uma boa tarde, um bom feriado e continue na Difusora.